Projeto de Liberação Né apresenta o seu ministro de Finanças Interina, Sara Loba Brites, no retorno da aprovação do seu Conselho-Ministro, com abateto orçamental, fulano fevereiro e a âmbito regime duodecimal, o montante toconatos idas anuloresin. Ministro de Estado-Presidência, Conselho-Ministro, Azio Pereira Hateten, orçamento duodecimal para fulano fevereiro Né, usa a categoria salário no vencimento, bens no serviço, transferência pública no capital de desenvolvimento. Fariba, categoria SAD, salários no vencimento, R$ 17.852.000,00, bens no serviço, R$ 38.614.980,00, transferências públicas, R$ 26.591.000,00, capital de desenvolvimento, R$ 33.390.953,00, R$ 116.449,00. Antes, o Conselho-Ministro-Mos aprova o orçamento duodecimal para fulano janeiro Né, o montante toconatos idas anuloresin.h. Jacinta Gonsalves, Ferdi Suarez, Jemen.